Música Olha a roupa Música Música Ai meu Deus Música Sim, muito bem Sim, muito bem Olha Lá vai vai, Sofia Lá vai vai U, u, u Vem assim, olha Esfrega assim Vai, Lulu, também Esfrega a roupa Vou dar Já vou Vou dançar a pão Vou dar aí dentro Lulu Olha a outra roupa Olha Já vou Espera aí Vou dar aí dentro Você vai aprender Muitas vezes Vou dar aí dentro Vou dar aí dentro Obrigado.